O Nó vem a do WhatsApp que ex usa a noite toda É um tal de blê, 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 já não aguento essa porra Mas no baile da caieira se revela, fica louca Praticante do amor Vem de boca, vem de boca, vem de boca na rola Vem de boca, vem de boca, vem de boca na rola Vem de boca, vem de boca, vem de boca na rola Vem de boca, vem de boca, vem de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Filha da puta O novinha do WhatsApp que exusa a noite toda É um tal de blê, 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 já não aguento essa porra Mas no baile da caieira se revela fica louca Praticante do amor Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Veio de boca, veio de boca, veio de boca na rola Tchau, tchau